Agora um outro caso cruel, chocante, uma menina de 22 anos que é morta em uma festa numa universidade. Ela também teria sido estuprada. Um suspeito foi preso e Daniela Ibrange tem os detalhes pra gente direto da redação. Dani, é com você. Pois é, Felipe, essa vítima é a Janaína da Silva, de 22 anos. Ela morreu depois de participar de uma festa na Universidade Federal do Piauí. Como é que tudo aconteceu? Um segurança acabou relatando à equipe da polícia que viu o momento que um homem suspeito saiu de dentro de uma sala de pós-graduação de matemática com a jovem nos braços. De acordo com o segurança, ele estava todo sujo de sangue. Quando foi questionado por este segurança o que estava acontecendo, ele disse que a colega teria passado mal e que ele estava levando para um hospital. O segurança, então, achou a situação estranha, pegou, então, esse jovem junto com a estudante e colocou no veículo da universidade e levou, então, até o hospital. Só que lá foi constatado que ela já estava morta. Situação suspeita, a polícia foi acionada. Ouvindo este suspeito, ele acabou relatando que a jovem teria passado mal quando eles tiveram uma relação sexual com o sensual. Mas aí, o laudo pericial preliminar apontou que a jovem apresentava sinais de violência, violência sexual. Estava com várias lesões pelo corpo, Felipe, no rosto e em outras partes também. E, além disso, foi constatado que ela também estava com o pescoço quebrado. Este suspeito, então, foi preso a princípio em flagrante e teve, agora, na audiência de custódia que aconteceu ontem, a prisão em flagrante revertida para prisão preventiva. Está à disposição da justiça. Ele também é um estudante da universidade. De acordo com a polícia, não tinha antecedentes criminais. Chegou a relatar que a relação sexual foi consensual. Mas vale informar quem nota, a administração da Universidade Federal, Felipe, informou que a festa acalourada não tinha sido autorizada pela universidade. Tudo ainda sendo investigado pela polícia, mas, infelizmente, mais uma jovem que é vítima de um feminicídio, né? Não, mais que estuprada, violentamente estuprada. Como é que se quebra o pescoço dessa menina? Talvez tenha sido esse o momento em que ela morreu, né? Pela fratura aqui, numa região muito sensível do corpo, perde a vida imediatamente. Depois conta essa história de que teve uma relação sexual com uma moça tão machucada desse jeito. Que bom que continua preso e que responda pelo que provavelmente cometeu. Porque o principal suspeito é como é que estava levando uma mulher já morta, né? Ia se desfazer do corpo dela, se não fosse a atenção desse segurança que parou, né? Esse homem ali na saída. Obrigado, Dan.